Eu tenho promessas de domingo, eu não vou soar mais a polícia, pessoal, se for de segunda-feira, tá bom? Eu não ganhei, mas pra mim é um prazer, obrigado por todo mundo que se apareceu aí, muito obrigado por mais essa homenagem. Obrigado a você, Marcão! A torcida do Palmeiras agradece o Marcos. 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 Marcos, 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 Marcos. Marcos, 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 Marcos. Marcos, Marcos, Marcos. Marcos, Marcos. Marcos, Marcos, Marcos. Marcos, Marcos. Marcos, Marcos.